Tá tudo bem, tá tudo bem Só eu que não tô pegando ninguém Mas tá tudo bem, tá tudo bem Nessa quarentena não tô pegando ninguém Será que ninguém me ama? Será que ninguém me quer? Dia e noite nessa cama você sabe como é Tem jeito não, tem jeito não Tô tendo um caso de amor com meu colchão Já passei algo na mão, já passei até no pé Mas por causa do corona você diz que não me quer Comprei fiado, já não tenho mais cartão E o meu auxílio analisa e disse não Tá tudo bem, tá tudo bem Não tô pegando ninguém Tchau, tchau Tchau Tchau